É mais um, hoje com esse grande clássico joguinho do Ski, Ski Free, ou jogo do Abominével Homem das naves, como diria o Chapolin. Qualquer um que usou o Windows 95 ou Windows 98 jogou, e é isso aí, fica andando, dá uns pulo, não dá pra ficar muito mais rápido não, a velocidade é essa aqui. E você espera até o Yeti vir te pegar, o jogo é isso, não tem muita coisa não, você tem que desviar da árvore, de vez em quando passaram uns negocinho que ajudam a pular, tentaram bater na pedra, dar uma de chumac, e é isso, esperar o bicho vir pra te matar. Deixa eu ver quanto tempo eu consigo ficar reto, eita, eu dei de chumac, é melhor não fazer isso não. Vou tentar jogar sério aqui, sobreviver. E tomara que o monstro não demore pra chegar, porque o jogo é bem chato. É só ficar andando. Eu nunca esquiei de verdade, mas deve ser maneiro esquiar. E o Caio que fez esse jogo também é um safado, né, um fundinho branco. Nem botou uma corzinha. Aí tem, ó, um tipo de pedra, dois tipos de árvore. O que mais tem um negocinho pra pular. E tem um esquiador, óbvio. E o... O monstro das neves. Eita, que ainda não apareceu. Estou ansioso com a sua chegada. Tem que fazer alguma coisa, não precisa. É só existir que ele aparece. Tem pessoas que... Ah, tem esse montinho de neve também. Tem pessoas que relatam que... Que tinham... Nervoso do monstro. Eu nunca tive essa frescura, ó. Eita. Estou até querendo que ele apareça. Vambora. Vamos embora. Será que essa versão aqui não tem o... Não, não é possível. É que não vai ter o monstro. Será que eu tenho que ir pro lado? Começar a ir pro lado. Eita. Não dormi não, gente. Estou aqui. Espero que vocês também não tenham dormido. Ah, é o filho da puta ali. Vocês viram? Deixa eu ver se fica parado ali, hein. Ele apareceu, hein. Eu fugi dele. Acho que nunca, nunca consegui... Eita. Não me lembro de ter conseguido fugir do desgraçado, não. Pra mim quem fugia do Yeti era só o Chapolin. Podia ter ido mais devagar pra me pegar, que eu já tinha parado de jogar isso aqui. Vocês já tinham parado de assistir esse vídeo e nossa vida tava seguindo. Será que isso que é fácil assim, é só ficar em pé e seguir reto? Deve ser, né? Tem até criança que esquia. Agora eu vou esquiar assim. No meu estilo. Tirar uns finos da pedra. Ah, que legal. Pro outro lado agora. Cadê o monstro? Tendro. 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 Tchau. Eita porra. Ainda tá isso aqui? Esse monstro não tem nessa versão. Não é possível. Já tô gravando há 6 minutos. Nunca fiquei mais de 5 minutos jogando isso aqui. Com certeza. Nem quando era criança. Tem algo errado. Mas aquela hora ele apareceu. E eu não posso terminar esse vídeo sem o monstro aparecer. Ali! Tô parado aqui o desgraça. Tô parado aqui. Vem, vem. Ah, rapaz. Tem um pessoal também. Que esquia. Não tava aparecendo esses caras. Será que eu tava muito adiantado? Verdade. Não tem só eu na montanha. Cadê? Agora eu só tenho... não. Tem um pessoal radical aí. Acho que essa versão aqui não tem um monstro, cara. Só eu já andei 10... 10 quilômetros em 7 minutos. O que é isso? Que esquia é esse? Não tá errado esse jogo. O jogo tá errado. Perfeito. Não vai acabar sem o monstro. Paciência. Não gostou, procura. Monstro do esquia em algum lugar. Tchau. Tchau. Tchau.